O que é que está ali? 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 Concentrados, tá? Olha, e meus amigos? Quem é que está a dúvida? O Tomlis Está bem? Estou a dar uma vez a pasta Ok Olha, meus amigos, são esses jogos Em que vocês estão cheios de América Os faze um melhor jogador Os faze de cheiro Primeiro, pensem que o jogo de esporte Foi um jogo de impressões como o Tarássas De alguns a estar alguma medo Porque foram acima deles como uma luta do Tarássas E foram sempre fortes E duros, o tempo todo Isso é para jogar uma luta Eu fui jogar com medo e, é pá, Bracámos um gol, ou está bom ao nosso lado Vamos fechar os chadinhos? Não! Mas foi acima deles como um bom Ok Já jogámos Com a qualidade do nosso tipo Correto? Este jogo é a mesma coisa Eu vou já fazer o 9 E começa a haver uma altura em que vocês estão a dificultar a vida Ou seja, em posições O Dental 2 Este gajo está a ter um rendimento do Tarássas E estão a dificultar a vida para começar E o make-up é a mesma coisa A competitividade fixe que vais ter é este gajo também a jogar a 6 Este gajo pode jogar quase em qualquer lado Seja a defesa, seja a 6 Seja a interior E não se apalca E isso é uma coisa que nos faz crescer Com competitividade Tal como os avançados, os gorduros, os deveses Deixar o que é que está com mais trancelada redes Tem mais noções do lado da redes É só precisar mais tranceladas É só precisar mais tranceladas E as redes noções básicas É normal que contem É porque é o primeiro aguento E é normal que o E balamento É aqui Diz que estou na bolesta Estilo como eu ia dizer Exato. É normal que precises mais do tempo para correr, se calhar não tens tantos minutos, porque às vezes, para não te colocar num ambiente mau, ou seja, ainda não estás só adaptado à baliza, então, quando tu a jogar, e como ainda não estás, ainda há metade com ativos postos, a questão do atirar, que fazes um jeito a correres, eu não estou de costas voltados, volto e meio, volto nas costas periódicas, começa mesmo com os vossos treinos, só se eles estão a tempo de escura, ou se vocês chortem de luzes, ok? E eu não te quero colocar numa situação de menos boa, em que as coisas estão de correr menos bem, porque ainda precisas mais treino, ok? É por isso que quero que fiquem-nos connosco, contigo-nos connosco, acho que é bom para o Espírito Grupo, se fica a uma situação, o tijolo, o vosso contato, mesmo com essas dificuldades, tranquilo, se não der, mano, eu vou te digo, pensem no individual e no competitivo, ou seja, já não são Benjamins, já não são Tizes, já são infantis de segundo ano, ok? Os amigos, os gatos simples, é pá, e o que é vir este jogo? É pá, espalhar uma mensilitação, porque aqueles gatos durante a semana acharam que este senhor Guedes é fácil, porque se calhar no ano passado, ganharam da forma como ganharam, o primeiro jogo, o Guido não era guarda-redes, mas fez uma das boas que fez, sofreu dois golos, então não tinha trabalho nenhum, saiu da bola, disse que este gato vai parar, ah não, não fiz tudo, foi o Manso. O Guido saiu, abriu a baliza toda, não, então nós lá da redes, abriu esta baliza toda, nós dámos dois golos assim pelo outro lado, e jogámos de caralho, pô, e jogámos de caralho, contra a equipe dos melhores jogadores, pô, dos melhores jogadores, e para os meus amigos, este ano, temos uma equipa muito melhor, com variedade, sempre esse, temos uma equipa muito melhor, temos vários jogadores bons para ajudar, é pá, os jogadores que têm ali, muito, muita garganta, é pá, vamos abaixar a garganta dos jogadores, é pá, vamos voltar a falar aquela garganta toda, vamos para cima deles, sem perder a cabeça, para Ferrar, Miguel, Francisco, e vai, é pá, sempre perder, sempre perder a cabeça, meus amigos, se perder a cabeça, tinha o jogo na merda, uma coisa, Samuel, ele já não joga da maneira que, Samuel ia, conhecia, tentava sempre sair a jogar e tentava bater, esqueçam isto, vai ser um vento da bala, vai ser um chuveiro, caralho, eu já sei, são super adversivos, vai ser, infelizmente sim, pronto, a herança é porque, infelizmente, não tem isso, já está bom, ouvir, eles vão só bater, vão ser super adversivos, portanto, preocuparem-se, não sei se o formador deles vai, tentar manter a cabeça neles, os jogadores, é pá, mas nós falta, não vamos para isso, tu só espera a minha cabeça e nós mantivemos sempre a 100%, é pá, mantivemos para perfeitar isso. Tu tens espaço, mata a balneza, tu tens uma puntação de remato por caraças, tu também tens, não estás aqui a puntação, vai à barra, vai ao posto, mas a tua habilidade está lá, falta tudo. Imagina que já, que vai começar a operar. Se o presidente fosse contra o Pascarense, era operar. Porque eu não esqueci da semana passada e não esqueci do desculpa. Isso tem consequência. Vai começar, Samuel na baliza. Defesas, já tenho que participar no início da defesa, mas depois vou-te despecar no cotor. No início que entra 100% a defesa e mais posicional, ok? Vai ajudar o Ferreira também ao lado, ok? Seis, Miguel, não passa nada. Caraças, cada um, tu, e tu, são dois seis com características diferentes. Mas o Miguel conceitava-se a vida extensiva muito no futuro. Para ti é, toque, 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 toque. E ora, Miguel, os erros fazem parte, ok? Fazem crescer. E eu sei que, estou contigo há dois, três meses, consigo segurar a tua pressão de lado. Se eu não confiasse em ti, nem de início começavas. Como eu sei que és um gajo bom para o seu, és um gajo que sentiu a derrota, sentiu a culpa, Mano, passa a frente. Não vai chorar, por favor. Não vai chorar? Não vai chorar? Pois o João Pereira vai usar para ti, então. Fogo. Ok. Interiores. Nunca. E Gabriel Pires. Meus amigos, combinem. Jogue muito. Dois em dois. Este cara já tem essa coisa para fazer. Nos primeiros minutos, não sei o que tu vais fazer. Por exemplo, só podemos dizer se a ficha não nos vira. E arranja espaço. Rematem à porra da baliza. Rematem à porra da baliza. Se não rematarem, esqueçam. Não vai haver golpes. Arrista. Tem espaço? Arrista. Epá, o mais dos outros deles é mesmo o meu. Eu conheço o público há três deles. Mas é bom. Epá. Ninguém está dizendo o que eu estou a dizer. Mais ou menos. Epá. Me diz o Samuel, então. É o Samuel que eu estou a falar. Então, Samuel, Samuel. Tchau. Ah, o passado eu dizia a mesma coisa. O Samuel também é votar-se aqui. Eu não sei se a ficha não é Samuel, não é? Vai, Marinho e Ivel. Eu estou a dizer isso lá. Quero achar. Ok. Mais dois minutos. Ok? Já estou ali. Ok. Meus amigos, como eu ia dizer, o Rio Vezes é o Samuel. O Rio Vezes é o que está com 4, 6, 6, 6, 8, 9, 10. Ok? Eu não posso dizer mais nada para o Matisse, mas eu tenho que dizer o Diogo também. Pois o Diogo também está com medo. Não pegas como coisa. Não pegas como coisa. Eu não posso dizer isso aqui. Tens. Corredores. Pais. Embora... Epá, no Diogo não merecia só porque eu tenho que lajar na ficha de jogo. Não merecia um jeito de treinar de início. Não é habitual os caras a entrar os atos. Mas quem merecia era o meu. Pois deixem lá. Faz a imperté, este gajo vai saltar no banco e vamos luchar o lugar. Os garanto. Este gajo anda a trabalhar bastante. E anda a ter um rendimento de Diogo. Estão linchados. Há nenhuma coisa que parar a cabeça. Estão melhor a dizer. Se perdes a cabeça. Este gajo vai entrar. Calmo, tranquilo, paz e amor. E olha. E tu, se o jogo correr bem, este gajo pode ir avançado. E vais conseguir marcar muitos golpes. Entende? Parei. E veio. Se vem com uma palca, este gajo também vai conseguir arranjar o gajo na frente. Porque ele está indo muito bem na frente. Avançado. Parei. Epá. Parei. Tem espaço. Arrisco. Não tem. Uma coisa. Um meio pequeno. Com o mini. Com o mini muito. Arranjei sempre o avançado para jogar. Ou seja. Costas para a Luísa. E forma em triangulações. Ou seja. Recebeste costas. Ora sempre para trás. E sou preciso. Mete uma ruptura no corredor. Avançado para ter ações com o Gabriel. Acho que foi ontem. Eu estava agora de costas para a Luísa. E o que eu disse aos juízes vão-lhe ideias. É. Atenção aos espaços. Tentamos meter de um central para o outro. Ou de um central para o outro corredor direto a mim. Atenção a esses espaços. Atenção a isso. Fale-nos com os outros. Isto joga-se os pormenores. É a cabeça. É o nervosismo. É a agressividade. É isto. A finalização. É isto. Vai ser isto. Por favor. Eu não quero que seja uma equipa assim. Que é. As coisas estão correndo menos mal. É. Vamos abaixo. Mal. Isso não. É. 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 Dependendo bem do que quem esteve comigo no ano passado. É pá. Passámos bem mal. É pá. Guardemos o Luís. É pá. Mas nunca deixámos de acreditar. E quem vos der. Dependerá a muitos. Terem feito o que vocês fizeram. Porque nunca desistiram. Tiveram uma hepta toda. É perderam. Resultados. É perderam. E se calhar se fossem outros. Linho jogava mais à bola. Linho ia embora. Vocês ficaram sempre cá. Processo. Rorou bem. Resultado. Era o mais importante. Também os jogadores todos. Muito. Muito. Tu só pioraste por causa da tua culpa. Ah. Bom. Desculpe. Eu ia dizer que estamos todos melhores. Ele teve um aqui. Baixou. Tu culpa. Pronto. Pioraste bastante. Falta o Chiquinho ali no meio. Caralho seja. Mário. Mesma coisa. Só tens a escolher mais uns pelinhos. É pá. O Mário é um bocadinho. O Mário está a melhor jogador. Só que em cabeça. Porra. Mário. Falta que não vai chorar. A moça. Mal na base. Ah não. 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 Os meus filhos. Ele está a me roubar o parafus. Está? Está a querer roubar o mano? Moça. Deixa o parafuso. Não. Já estás a querer. Eu vou virar a costa. Tu. Pronto. Esculpe. Camilo. Tu. Agora é. Não será que não és só o gato. Que grande. Tens cabecinho. Também. Com. E se tem mole. Eu acho que tens. Vou lidar o papel. Não. Não é só um gajo grande e rápido. Bate com eles. Bate com eles só. Bate com eles só melhor. É. Eu não preciso dar. É a magia. Não é. Estou feito. Só que o sol. Botei de cima. É igual é. No enquecimento. Concentrados. Eu confio em vocês. Não se esqueçam da imagem. Da postura que nós fazemos para o outro. Ou seja, para o outro. Ok. Faz muita diferença. Concentrados. E eu confio em vocês. Ok. Diz lá o que podias dizer. Se vocês ouviram o Míster falar em arrematar. Tiverem espaço para o outro. Sim. Não é do make-up. Não é do make-up. Ah. Não é do make-up. Alguém me deu o pensamento. Bah. O Míster disse exatamente a mesma coisa no jogo possível. O Míster disse. O Míster disse. O Míster disse que eu estava a tentar já. Vem. Remata aí. Mas calma. Ok. Tiverem espaço.